E aí, como é, Jones? Está começando mais um vídeo aqui neste canal que é meu. Tá, dos meus irmãos também, vai. Mas assim, na maior parte do tempo é meu. Mas de vez em quando eu empresto esse canal também maravilhoso, que é o meu canal, pras minhas mamães, né? Elas aparecem aqui também, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje vocês vão assistir a um compilado de melhores vídeos nossos em todas as redes, os vídeos mais viralizados, tá? E a gente vai fazer mais vídeos assim. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E não esquece de comentar aqui qual vídeo você mais gostou desses daqui. Agora prepara a pipoca que vai começar. Ô mãe, o Inhoque pegou meu brinquedo. Eu já falei que aí não é lugar de brincar. Sai daí, criançada, vai derrubar minha tinta. Dá pra mim, Inhoque, dá pra mim. Vocês vão derrubar a criançada. Ô mãe, a tinta caiu. O Inhoque passou correndo do lado da tinta, bateu o bumbum e a tinta caiu. Eu avisei. Quem foi que derrubou a tinta? Foi o Inhoque, mãe. Foi você, Inhoque. É mentira do Zorro. Foi ele sim. Foi você, Bolt. Que eu, o quê? Nem tava brincando. Então mostra suas papas que eu quero ver. Foi você, né, Zorro? Que eu, o quê? Já falei que não fui eu, mamãe. Tá louco? Tudo eu, tudo eu. Zorro, volte aqui. Esse menino tá cada vez mais embrulhão. Como pode? Separei todas as bolinhas do Zorro e vou provar pra vocês que ele tem preferência apenas por uma. Mesmo tendo duas iguais. Coloquei elas enfileiradas no chão e chamei ele pra brincar. Pega a bolinha pra mamãe. Vamos brincar com a bolinha? Pega lá a bolinha pra mamãe. E lá está ela, a queridinha dele. Ah, mas se as duas bolinhas são iguais, como é que você prova? Eu vou te mostrar agora. Uma é um pouquinho mais durinha, a outra é mais molinha. Fiz uma marquinha com a caneta em uma delas pra diferenciar. A que está com a marquinha de caneta é a preferida dele. Vou repetir pra vocês verem que eu não tô roubando. Agora, mais uma vez, pra não restar dúvida. Coloque seus polegares no X. Cuidado para não se emocionar. Compramos uma escadinha. Para que os meninos subam e desçam a hora que quiserem. Sem precisar chamar a gente e sem comprometer as articulações. Vou fazer um treinamento com eles pra que eles aprendam. Bolt, vem aqui. Vamos lá, garota. É bem simples. Você vai tirar de letra. Uma patinha aqui. Vem, sobe aqui agora, vai. Não, 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 não. Vamos de novo. Muito bem. Após oito dias de treino intenso, esse foi o resultado. Vem, Bolt. A escadinha, Bolt, sobe pela escadinha. Deu super certo. Hoje chegou em casa esta rampa para que os meninos subam e desçam a hora que quiserem. Sem precisar chamar a gente ou comprometer as articulações. Vamos ver se dessa vez eles vão aceitar. Porque a escadinha da outra vez foi um fracasso. Bora fazer o treinamento com eles. Vem, Hoki. Sobe. Agora é você, Zorro. Muito bem. Agora desce. Ok, Zorro. Obrigada. Bolt, você. É, tá certo. Não vou desistir dessa vez. Vamos lá, Bolt. Desce aqui. É seguro. Muito bom. Agora é você, Zorro. É. Ok, Zorro. Agora vamos testar no quarto. Bora, criançada. Sobe. Uh, perfeito. Agora vamos descer. É, ok, Nhoque. Dessa vez deu super certo, de verdade. Nossa mãe disse que a gente ia comprar mais um porco. Mas peraí, uma balança. A gente tem que se pesar pra comprar o porco, mãe. Bolt tá com 250 gramas mais pesado que eu. Agora é o Nhoque. Esse Nhoque tem praticamente outro eu. Olha o Zorro, mãe. Bom, finalmente a gente vai na prateleira do porco. Não, peraí. Mãe, a prateleira do porco fica pra lá. Vocês estão sendo enganados, mãe. Luizabel. Por que você tá me enganando, mãe? Fala a verdade pra mim. O que eu vou fazer aqui? Nhoque fica balançando esse rabo como se fosse comprar o porco. Agora que se tocaram. Bateu o desespero, Nhoque. Agora não adianta, já estamos aqui dentro. Era vocês terem percebido antes. Agora o Bolt vai tentar um resgate. Aguardem a parte 2. Eu fui escolhido pra ser o primeiro. Logo eu, o menos enganado. Tia, o que é isso aí? Uma caneta nos meus olhos. Uma agulha. Mãe, não brinca com isso, não. Amém. Cacete de agulha. O próximo foi o Nhoque. Cara dele. A mamãe ainda foi dar uma zoada nele. Para, mãe. Tem uma D que é sério. Mas, gente, a tia nem espetou ainda. Põe no chão, mãe. Põe no chão que eu vou trocar uma ideia com ele. Olha o rabinho, a banana. Você tá maluco? Tá querendo chamar a atenção? Você quer ser o principal? Quer que todo mundo fique com dó de você? Nem vai ter dó de você, não. Vem cá, vou te dar um beijo. E assim, o mundo do Nhoque acabou. Aguardem a parte 3. O mundo do Nhoque desmoronando. E ainda faltava mais um enganado. Bolt. O super heróizinho canino. Heróizinho porque a altura dele não passa de 20 centímetros. A cara é de plena. Mas o coração é do velocista cruzando a linha de chegada. Duvido que ele não tenha sentido isso. Eu sei quando o Bolt tá nervoso porque o zóio dele parece que vai sair da cara. Nhoque na fossa. Tia tentando refazer a amizade com ele. Mal sabe ela o que ele gosta. Opa, acho que ela sabe. Aí ela pegou no ponto fraco do Nhoque. O Bolt é tipo, ah, esse contém muito glúten. Então a luta do Nhoque continuou em casa. No dia seguinte ele não andava. Era a múmia. Garrou as 4 patas no chão. Então eu flagrei o momento de fraqueza do Bolt. E aí Bolt, não é super herói não? Ih, vai chorar? No vídeo anterior vocês puderam perceber que os meninos não passam por cima da fita crepe. Se passam eles dão um pulinho. Então hoje eu vou trocar o lugar da fita crepe. Vou colocar na passagem do portãozinho deles. Vou pintar de vermelho pra que vocês possam enxergar. Deixei uma câmera gravando dentro e uma câmera gravando por fora. Agora vamos ver a reação deles. Opa, assustou. Quase pisou ou não pisou? Olha o pulinho. Não pisou de novo. O Nhoque é o mais desesperado. Olha o pulinho. Achou que tinha acabado, né? Não, tem mais gente, tem mais. E os meus cachorros que não passam por cima da fita crepe ou se passam por cima eles pulam. Vou fazer a demonstração pra vocês. Vou começar colocando um pedaço apenas da fita crepe. Vou pintar de vermelho pra que vocês possam ver onde tá a fita. Lá vem o Nhoque. O Bolt e o Zorro. Vou adicionar mais um pedaço da fita crepe. Lá vem o Zorro. O Bolt e o Nhoque. Agora vou aumentar mais um pouco a fita crepe. E eles vão passar bem no cantinho, veja. Zorro, Bolt e o Nhoque. Agora vou colocar o pedaço que falta da fita. Lá vem eles. Olha o pulinho. Do nada eu vim parar nesse lugar com essa roupa cafona e uma faca na mão. Nhoque, perdi minha peruca. Fejuca? Tem feijoada aqui, Ju? Peruca cabelar. Achei a peruca. Mas que lugar é esse? Tem uma piscina de bolinha. Sou mais maduro que isso. Nossa, a Hannah tá aqui. Quem convidou ela? Não. Meu pai amado, a Niver da Hannah. Ela que convidou nós? Hannah, parabéns. Não precisa baforar na minha cara. Calma aí, garota. Cê é louco, hein? Cústica, como sempre. Senhora, tem um gato na sua costa, senhora. Senhora, ele vai cair. Quantas vidas tem esse gato ainda? Ih, olha lá o Romeu e o Napoleão como tá no baile. Bom, a festa foi bem louca. O Nhoque só tava ansioso pra cantar parabéns logo. Bolt não descuridou da xaxixa. Aliás, a gente tava com uma saudade lascada da xaxixa. E pra finalizar a festa com chave de ouro, a Hannah tentando ser delicada. Cê acha que combinou com ela? Enquanto o zorro tá na escola, eu vou dar um talento na casa. Ufa, acabei. Vou tirar uma soneca agora e daqui a pouco vou buscar o zorro. Rodei. A criança na escola. Troca roupa, troca roupa. Ai, short, short, short. Ai, 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 eu vou me atrasar. Ai, o tênis, o tênis, o tênis. Ai, a chave do carro, a chave do carro, a chave do carro. Peraí, 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 peraí. Enquanto isso, na escola. Tia, será que a mamãe me esqueceu? Os meus amiguinhos já foram todos embora. Só tá eu e você aqui, tia. Tô nervoso. Duas horas depois. Filho, me perdoa. Mamãe se enrolou no trabalho e com a casa. Dá um beijo aqui pra mamãe. Mamãe, só não faz mais isso, tá? Me machuca muito. Eu perdoo você. Então me conta, como foi a sua volta às aulas, filho? Nossa, mamãe, foi muito divertido. Eu conheci novos amigos. Inclusive, já até combinei pra eles comerem pizza em casa, mamãe. Você dividiu o lanchinho extra com seus amigos? Tive que dividir, né? Os meus amigos aí, eu não tô na mesma sala que eu. Oi, ó, cão. Acabou na mata. Amanhã você vai ter que ir pra escola. E você também, bocha. Ô, mãe! A Bica e a Mora ganharam um presente do Tik Tok. Mas eu não ganhei. Ah, mas quem disse que você não ganhou? Peraí. Mamãe já volta. Agora, a confecção do abajur com neon. Te amamos, vocês são lindos do Tik Tok. Não viveria sem vocês. Continuei sendo lindos desse jeito. Eu devia ser as mamães. Acho que eu exagerei um pouquinho. Se nada, o Tik Tok. Olha o que chegou pra você. Temos um abajur. Ah, que lindo esse abajur, pinho. Chocolate, Coca-Cola e o Tik Tok não viveria sem vocês. Uau! A Bica também tem um selinho azul. Enfrente o nome dela de verificado. E eu não tenho. Ah, você não tem? Peraí. Finalmente a noite de gala chegou em Monte Verde. Acho que a minha mãe entendeu que era noite de galo. Galinha, tigre, sei lá. Alguém me explica esse look. Ah lá, bonitona pra você ver. Tá bem vestida. E eu tô aqui, aparecendo um palhaço com rasgo na bunda ainda. Por onde eu passo, a galera tá me olhando. Eu só não sei se a galera tá olhando porque eu sou bonita ou se tá olhando pra minha bunda. Agora, uma coisa é fato que eu tô bem quentinho. E aqui é frio, hein? Aqui eu tô bem quentinho. Eu não entendo porque que os humanos gostam tanto de rasgo na bunda. Na próxima eu vou escolher, mãe. O preço da gasolina tá tão caro que pra ir visitar minha avó lá na chácara, minha mãe resolveu usar um outro meio de transporte. A bicicleta. E nesse dia, quem foi com ela foi o Inhoque. Ela colocou um óculos pra não entrar poeira no olho do Inhoque e partiu rumo à chácara. andando no caminho a galinha, o cavalo e ainda arrombou uma pinha. Uma pinha, você acredita? E me deu de presente. O que é que eu vou fazer com uma pinha? Esse inhoque é muito rústico mesmo, viu? Nossa, que belo, rabetão. Eu quero fazer isso com o meu. Como é que você fez? Primeiro você precisa ter um, né? Sim. Mas vou imaginar que você tenha. Minha mãe leva eu pra tomar banho e lá no pet shop eles me pintam e me deixam colorida desse jeito. É, eu tenho um estilo, né? Achei contemporâneo. Só não faça igual porque o meu estilo é mais retrô. Ô, mãe! Chegou o recado da escola. Zorro usará fantasia de boi. Moça, você tem fantasia de boi? Tenho sim. R$150,00. O aluguel é R$250,00. A compra. Meu Deus, tudo isso? Tá bom, vou pensar. Obrigada. Eu não vou poder participar, mãe. Claro que vai, filha. Uma vez tem que dar um jeito. Uma vez tem que fazer uma fantasia, vem. Porque dinheiro nós não temos, né? Mas boa vontade. Tá sobrando. Pelo menos você vai poder participar. E se alguém falar alguma coisa, você vem correndo com a tua mamãe. Mãe, você tem certeza que essa fantasia é de boi? Nossa, mãe. A galera amou. Você não tem noção. Disseram que foi a fantasia mais contemporânea da escola. Obrigado, mãe. Gente, vamos bater naquela casa? Mas e se a tia da casa não quiser ser incomodada? Ih, olha lá. Tem até uma imagem parecida com a gente na porta. Não vai ter problema, não. Bom, vamos lá, então. Mesmo sendo pinchers, pareçam fofos, ok? Ok. Oi, menino. Petiscos ou travessuras? Doces ou travessuras? O nosso Halloween é de petisco, hein, ó. Que você é um cachorro. Ah, zorro. Eu quero doce. Peraí. Eu preparei um potinho especial de petisco pra vocês. Vamos correr. Comigo? Correr. Peraí. Ué? Halloween. Espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ai, Bolt. Que jeito de falar mais chato. Deixa que eu converso com as pessoas. Eu também quero falar, zorro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo.